A Vida Num Sopro é um novo romance de José Rodrigues dos Santos. Foi apresentado com casa cheia no auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel. Esta é uma história passada em Portugal nos anos 30, um romance que começa em Bragança e depois decorre também em Penafiel, um pouco em Castelo Paiva e em Lisboa, e também na Guerra Civil de Espanha. É um romance sobre a emergência do Estado Novo e o aparecimento de Salazar e de forma como ele se impôs. Conta a história desse período histórico português, através de um romance de amor entre duas personagens que por acaso são os meus avós. Portanto, o que eu fiz aqui foi os meus avós transmontanos, e inventei que eles se encontravam com os meus avós penafidelenses, e que a minha avó transmontana casava com o meu avô penafidelense, que é uma ficção que não aconteceu, mas pronto. E depois, uma parte importante da história decorre aqui, e naturalmente eu escolhi o Val de Sousa, porque é uma zona onde tenho fortes ligações familiares, como eu disse, o romance decorre uma parte em Penafiel, outra parte também em Castelo Paiva, onde aliás a família tinha uma quinta, e portanto misturei um pouco a história da minha família com a história do país, porque a história do país faz-se com a história das pessoas. Luís e Amélia são no romance os avós maternos do escritor, cuja história familiar inspirou a narrativa. José Rodrigues dos Santos pretende dar a conhecer com o livro os dois lados de um regime político que foi muito popular nos anos 30. Eu achei que era interessante contar uma história pouco conhecida, que é o facto do Estado Novo ter sido muito popular nos anos 30. Nós com a ideia que temos, ah, o regime do Estado Novo, a ditadura, o fascismo, isso e aquilo, não sei o quê, tal, tal, tal. Mas pensamos que toda a gente não gostava, e não é verdade. Quando o Estado Novo apareceu, havia uma importante parte da população que gostava do Estado Novo. E o Estado Novo trouxe coisas novas ao país, trouxe uma certa ordem que não havia, era um país muito anárquico, trouxe uma certa disciplina na gestão das coisas, trouxe o voto para as mulheres, a República, com toda a sua democracia, não deu o voto às mulheres, quem dá é o Estado Novo, é uma coisa que ninguém sabe. Trouxe a construção e o investimento no ensino primário, trouxe uma série de coisas, sobretudo nos anos 30, que eram novas para o país, não é? E com este romance eu procurei explicar isso, mas também procurei explicar o outro lado do Estado Novo, o lado autoritário. Começou a compor o romance em setembro de 2005. Entretanto, suspendeu-o para escrever a Fórmula de Deus e o sétimo selo. O ano passado retomou a obra e agora publicada, A Vida Não Sopre, é o sexto romance do escritor. Porquê o título A Vida Não Sopre? Isto tem a ver com uma citação, uma citação não direi, mas um pensamento de um filósofo alemão, o Schopenhauer, que uma vez observou que o Universo tem 13,5 mil milhões de anos e um ser humano vive em média 70 anos. Isto é, o estado natural do ser humano é não existir. A vida não passa de um sopro na eternidade do Universo. E no fundo é isso, não é? Eu cruzo-me aqui com, parecem personagens que viveram, mas a sua vida é um sopro, hoje ninguém se lembra delas. E é esse, no fundo, o drama da existência humana. Sem dramas, mas num sopro, o novo trabalho literário do conceituado jornalista já alcançou a quarta edição em apenas um mês. Ideias não faltam e o novo romance está a caminho. Obrigado. Obrigado.